Os motoristas que passarem aqui por Tijucas, quem faz a ligação do bairro Joaia ao bairro Centro precisa de muita atenção a partir dessa segunda-feira para não ter mais acidentes como esse que a gente viu agora. Isso porque foram feitos novos bloqueios para obras lá na Avenida Beira Rio, obras que já se estendem por vários meses e que mais uma vez foi necessário fazer essa intervenção no trânsito. Bastante atenção, a gente te mostra como é que fica esse trecho aqui em Tijucas. As obras da Avenida Beira Rio, em Tijucas, provocaram uma nova mudança no trânsito a partir de hoje. O novo bloqueio sentido Joaia Centro fica nas proximidades do CTG Fazenda Eliane, na Rua Marechal Floriano. Os motoristas que seguem pela via em dias normais terão que desviar à esquerda, através da Rua José Fernando Andriani, até a Avenida Carlos Humberto Ternes, na P2. Na avenida, deverão fazer a conversão à direita. No trecho até a Rua Nilo Oliveira, o trânsito estará dividido em duas pistas como sentidos opostos. No trevo do Compre Fácil, os veículos devem contornar a rótula e seguir sentido a Rua Tenente Carvalho, já na composição da Beira Rio. A Diretoria de Trânsito e Transportes de Tijucas, a de Tram, afirma que o desvio funcionará por cerca de 10 dias, até a conclusão de uma galeria. As áreas já estão sinalizadas e agentes devem orientar os condutores nestes primeiros dias.